Vem, Portal Fosão do Pabriga De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando sem parar De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando sem parar Eu quero te dar meu amor Você me faz enlouquecer Teu corpo é fruto proibido Fico louco de amor e prazer Eu vou no balanço do som Rodando pra lá e pra cá Pra mim tudo é pura emoção Isso só me faz delirar Delirar Vem, vem Eu te convido pra dançar, amor Nesse xingado eu não me canso Eu danço e balanço E é com ela que eu vou Vem, vem Eu te convido pra dançar, amor Nesse xingado eu não me canso Eu danço e balanço E é com ela que eu vou A, 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 B, S, 4 De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando sem parar De novo estou a te encontrar De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando sem parar Eu quero te dar meu amor Você me faz enlouquecer Teu corpo é fruto proibido Fico louco de amor e prazer Eu vou no balanço do som Rodando pra lá e pra cá Pra mim tudo é pura emoção Isso só me faz delirar Isso só me faz delirar Delirar Vem, eu te convido pra dançar, amor Nesse xingado eu não me canso Eu danço e balanço E é com ela que eu vou Vem, eu te convido pra dançar, amor Nesse xingado eu não me canso Eu danço e balanço E é com ela que eu vou Portal Forrozão do Madeira E é com ela que eu vou